O item de número 26, processo número 48500-000767-2012, proposta de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais à primeira revisão tarifária periódica da cooperativa de eletricidade Jacinto Machado, SEJAMA, com vigência a partir de 31 de agosto de 2012. Relatou o diretor André Pepitone da Nóbrega. A SEJAMA também, senhores diretores, ela encontra-se com a revisão tarifária atrasada, logo ela não foi objeto da RTE que promovemos. Aqui o processo seguiu, a exemplo das outras cooperativas, o rito estabelecido pela ANEL e a Superintendência de Regulação Econômica, por meio da nota técnica 236, fundamentou a proposta de revisão tarifária da SEJAMA. E a SRD, pelo Memorando 136, analisou as variáveis prescritas na metodologia para apuração do nível de perdas eficientes, em especial o histórico de perdas, e apresentou as conclusões para que serão encaminhadas para audiência pública. A procuradoria já se manifestou, então no caso da SEJAMA, a proposta, fundamentada na nota técnica 236 da SRE, é de um reposicionamento tarifário negativo, de menos 9,92%. Então a proposta é reduzir em 9,92% a tarifa da SEJAMA. No fator X, vamos definir nesse momento os componentes do fator X, primeiro o PD, que diz respeito ao ganho de produtividade da atividade de distribuição, e na sequência o componente T, que diz respeito à trajetória de eficiência dos custos operacionais. No que diz respeito ao PD, o valor proposto pela área técnica a ser submetido à audiência pública é 1,15%, e o valor do componente T é 0%. Então, dessa forma, o valor do fator X a ser empregado no reajuste tarifário da SEJAMA é 1,15%. Sobre o posicionamento tarifário, temos que, como a receita requerida da SEJAMA está apurando um valor maior que a receita verificada, logo, a proposta tarifária, para que haja uma redução de 9,92%, para que a receita requerida decresça e fique no patamar da receita verificada, que é o adequado para remunerar o serviço. Então, o reposicionamento é de 9,92% negativo e resulta da composição de um índice econômico de 9,92%, onde o ajuste da parcela A é de 0% e o da parcela B é de menos 17,23%, de um componente financeiro de 0%. Sobre a parcela A, temos que, como também estabelecido nos processos referidos acima, não será definido no presente processo o nível de desconto na tarifa FIO e da tarifa de energia. E sobre a parcela B, a parcela B da SEJAMA resultou em R$ 3.901.595,00, cujos componentes estão detalhados no quadro 2, e esse valor é composto pelo custo de administração e operação e manutenção, o custo anual de ativos e também pela parcela B. O valor comparado com o da parcela B do último processo tarifário é uma redução de 17,23%. E ressalta-se que, por ser o primeiro ciclo de revisão tarifária, assim como no caso que acabei de relatar, é a primeira vez que a parcela B dessa cooperativa está sendo submetida a uma métrica regulatória. Até então, nós tínhamos presente valores arbitrados pelas cooperativas. Daí, o que justifica essa dispersão de, em um caso, a proposta ser positiva, em outro caso, a proposta ser negativa, e agora, daqui para frente, a tendência é termos um alinhamento tarifário das cooperativas. A partir de tal análise e as considerações apresentadas no processo 48.500.0007.67.2012, de 70, eu voto pela abertura de audiência pública de 26 de junho a 26 de julho, por intercâmbio documental, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da SEJAMA, a vigorar retroativamente, a partir de 28 de setembro de 2012, ao voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Câmara de Diretoria decidiu, pela abertura da audiência pública, no período de 26 de junho a 26 de julho de 2013, por intercâmbio documental, para discutir a proposta de revisão tarifária da SEJAMA, que a proposta é de um repostamento negativo de 9,92% e um X de 1,15%. Próximo item.